Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Mitty. O filme é Passando Corujão, é o filme Sobre Impressão, que é um filme de 2016, é um filme de drama médico. É um filme brasileiro que é Passando Corujão. Ele é livremente inspirado no livro Sobre Impressão, a rotina de guerra de um médico brasileiro do cirurgião torácico Márcio Maranhão e, em depoimento, a jornalista Cara Monteiro. E o filme deu origem à série de televisão Homônia na Rede Globo. Deu origem à série Sobre Impressão, o filme. O filme ganhou três prêmios e foi indicado a vários prêmios. Melhor Ator venceu, Melhor Ator Conjuvante venceu, Melhor Ator do Cinema, Júlio Andrade venceu e foi indicado a vários prêmios, vários autores. Sobre Impressão, o filme Passando Corujão, esse filme foi lançado 19 de novembro de 2016. Se você gostou da notícia, passando Corujão. E até a próxima, se inscreve no canal, curte e tchau. E até a próxima, se inscreve no canal.